Continuar aqui o nosso estudo sobre os cinco pontos calvinistas. E nós queremos perguntar ao Zé Mauro, quais são os cinco pontos calvinistas? Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça inexistível e perseguir a exigir 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 a exigir. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então são esses cinco pontos conhecidos como os cinco pontos calvinistas, mas também conhecidos como os cinco pontos da salvação pela graça. Os cinco pontos da salvação pela graça ou os cinco pontos calvinistas. Então isso aí vocês não podem errar. Então na próxima sexta nós vamos ver quem é que sabe os cinco pontos todos. Porque às vezes os irmãos vem para o culto, aí passa a semana todinha e nem se lembra do que estudou. Imagina um aluno que vai para a escola, se o seu filho fosse para a escola e fosse para a escola e aí chegasse em casa, jogasse os cadernos e nem pegasse os livros. Só fosse pegar os livros como se fosse para a escola de novo. O que é que você iria fazer? Iria brigar com seu filho? Iria brigar com seu filho? Iria mandar que ele estudasse ou não? Ninguém vai para a escola um dia e... Quer dizer, há alunos que fazem isso, né? Alunos que fazem isso. Chega em casa, joga os livros, você vai pegar os livros. Quando vai para a escola, novamente. Quando vai para a escola, novamente. Então, quando você vir à igreja, está participando de estudo, durante a semana você dá uma lida, pelo menos. Uma lembrada, pelo menos. Porque se você for se lembrar só quando chegar aqui, aí fica perdido. Então, não fique só com o que você ouviu aqui, mas anote. Em casa dá uma lida, dá uma pesquisada. São cinco pontos. A maioria aqui já fez esse estudo comigo. E a gente está aqui já há quase dois meses ou mais, falando. E tem gente que ainda não sabe a sequência ainda dos cinco pontos calvinistas. Pelo menos a sequência dos cinco pontos era para saber. Reprovação total, convenção condicional, expressão limitada, gasto de cinco, para saber os princípios. Coisa simples, coisa fácil, para se saber. Muito bem. Então, nós já vimos a declaração total, nós estamos em eleição incondicional. Nós vimos o que é uma eleição. O que é eleição? Eleição é uma escolha. E a palavra de Deus nos mostra em vários versículos que Deus tem uma escolha. Deus, desde o princípio, ele vem tratando com escolhas. Não foi Abraão que escolheu Deus. Não foi. Deus foi quem escolheu Abraão. Ele estava lá no meio da parede terra dele, em ouro dos caldeus, o que o seu pai terá, ou terá, e Deus chama Abraão e diz, Abraão, vou te mandar para uma terra do povo, e lá na leite de mel, tu vai ser pai de muitas nações. Deus, de repente, decidiu escolher Abraão. Não foi Abraão que foi escolher a Deus. Abraão estava no meio de uma nação idócrita, o seu pai era idólatra, vivia na idolatria, e Deus escolhe Abraão, e vai de Abraão, o pai de muitas nações. E nós somos hoje descendentes de Abraão, espiritualmente falando, porque aquele que é de Cristo também é descendente de Abraão, essa palavra do Senhor. Então, Deus escolhe Abraão. Depois que Deus escolhe Abraão, ele vai escolhendo pessoas. Depois que ele escolhe pessoas, ele escolhe um povo. De repente, ele estivesse escolhendo pessoas. Decidiu fazer Adão e Eva, depois de Adão e Eva escolhe Abel para servi-lo. Depois de Abel, vem Sete. E assim, vem uma geração de adoradores que Deus escolhe para si, para adorá-lo. Então, desde o Antigo Testamento, Deus vem lidando com escolhas. Não foi a nação de Israel que escolheu Deus. Não foi a nação de Israel que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu a nação de Israel. Deus que escolheu a nação de Israel. Pegou um povo insignificante, um povo chamado de Abelú, que depois passou a ser até pejorativo. Depois passou a ser um povo judeu. E pegou um povo pequeno e fez um povo forte. Até hoje, Samuel é forte. Então, Deus sempre trabalhou com escolhas. Não foi ninguém que foi escolher Deus. Deus foi escolhendo para que pudessem ser vivos. Então, Deus lida com escolhas. Então, eleição é isso. Uma escolha. Deus escolhe. Nós vemos que vários versículos da Palavra de Deus, nós vemos que em Marcos capítulo 13, versículo 20, não vamos abrir a Palavra de Deus agora, porque nós vimos já... Se você quiser abrir só para dar uma linha, você vai lendo, porque nós vimos na sexta passada. Estou fazendo uma recapitulação para a gente chegar no ponto que nós queremos hoje. Então, nós vimos que falando sobre a grande tribulação, vai em Marcos 13, 20, Jesus fala sobre os escolhidos. Em Marcos capítulo 13, versículo 22, Jesus fala novamente sobre os escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 30, 31, novamente Jesus fala sobre os escolhidos. Romanos 8, 33, Paulo fala sobre os escolhidos. Paulo fala aos Colossenses 12, sobre os escolhidos, sobre os eleitos. Paulo fala, escreveu Timóteo, segundo Timóteo 2, 10, também fala sobre os eleitos, sobre os escolhidos. Então, nós vemos que a Palavra de Deus é cheia desse termo, os escolhidos. Eu virei os escolhidos nos quatro tempos do mundo e eu levarei os dois escolhidos e se não fosse por causa dos escolhidos, esses tempos não teriam sido apreviados, mas por causa dos escolhidos que eu escolhi, esses tempos foram apreviados por esses jesmos. Então, a Palavra de Deus fala muito sobre uma eleição, uma escolha sobre os escolhidos, um povo eleito. Isso é a ração, a nação santa, raça eleita. Então, nós vemos várias passagens nas Escrituras com essa expressão, escolhidos, eleitos. Então, houve uma escolha, houve uma eleição. da parte de quem? Aí eu quero, hoje, já começar nisso. Deus escolhe o homem ou é o homem que escolhe Deus? Isto é importante ser definido. Isto é importante ser definido. Quem escolhe quem? Quem escolhe quem? Deus escolhe o homem ou o homem escolhe Deus? Nós vamos ver aqui, na Palavra do Senhor, algo que não deixa rastro de dúvidas deste assunto. Porque há algumas pessoas que acham que depende do homem escolher Deus. É o homem que tem que escolher. A decisão está na mão do homem. Então, há pessoas que dizem, não, o homem é que tem que escolher. O homem é que tem que aceitar a Jesus. Há pregadores que eles pregam, quando terminam a mensagem, eles fazem o apelo. Há igrejas que fazem apelo. Aqui nós não fazemos apelo. Nós não fazemos apelo, mas há igrejas que fazem apelo. O que é o apelo? Eles terminam a pregação e agora está nas suas mãos. Agora você é quem escolhe. Agora você é quem decide. Agora você tem que dar um passo para Jesus. Agora você tem que levantar a mão e aceitar a Jesus. Então, há este tipo de prática em muitas igrejas que nós não temos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por quê? Nós não temos esta prática dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por quê? Até algumas pessoas dizem, a Igreja Presbiteriana do Brasil não acredita no Espírito Santo. É a igreja que mais acredita no Espírito Santo. A igreja que mais acredita no Espírito Santo é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Por quê? Porque nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? Quem é? Jesus disse isso, não é? E eu vos guiarei o Consolador. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do? Juízo. Então, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo, o Consolador. Nós vimos em João, capítulo 6, versículo 44, quando Jesus diz, ninguém pode vir a mim, pelo Pai que me virou, não lhe for concedido. E no versículo 65, Jesus repete, e por isso vos tenho dito, dentro do capítulo 6, versículo 65, por isso vos tenho dito, que ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, a igreja presbiteriana acredita que quem convence o homem é o Espírito Santo, quem traz o homem para servir a Deus é o Espírito Santo. Não é o homem que convence o outro homem, não é o meu apelo, não é o meu argumento, não é a minha voz, não é a minha tática que vai fazer com que o homem seja convencido. Quem convence é o Espírito Santo através da pregação da palavra. Se a pregação da palavra de Deus não foi aplicada pelo Espírito Santo no coração dele, muito menos o apelo de um homem. Não tem poder, porque o único poder para a salvação é o Evangelho. Pois não me pergunto do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Então, o poder de Deus para a salvação é o Evangelho aplicado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não aplicar o Evangelho do coração para o homem, o homem vai permanecendo nas trevas. Se o homem não for tocado pelo Espírito Santo, jamais ele vai virar Cristo. Ele só pode virar Cristo se ele for tocado pelo Espírito Santo. Por isso, a Igreja Presbiteriana do Brasil não faz apelo. Por quê? Porque ela acredita que não é o homem que convence o homem, mas é o Espírito Santo que convence o homem. E quando o Espírito Santo convence o homem, não precisa ninguém chamá-lo. Ele, desde o bem, diz, eu quero servir a Jesus. Tenho 17 anos que sou pastor. Já passei, este é o quarto campo que eu pastorei. Em todos os campos que eu passei, deixei uma congregação. Tinha igreja, estava uma congregação, havia congregação, igrejas em outras cidades. Onde passei, deixei congregações. Aqui comecei do zero. Sou eu, minha esposa, minha filha. Começamos do zero aqui. Nunca fiz um apelo. Em todos os locais, Deus tem salvado pessoas. O Espírito Santo vem trazido, vem chamado. Então, a igreja, mais confia no Espírito Santo, chama-se Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque não faz apelo, não chama ninguém para aceitar Jesus. E o Espírito Santo convence, e as pessoas vêm e querem, e confessam Jesus como o Senhor e o Salvador do Senhor. Muito bem. Então, quem escolhe? Deus escolhe o homem, ou o homem escolhe a Deus? Vamos ver aí, Abra a sua vida para Atos, capítulo 16, versículos 13 e 14. Atos, Atos dos Apóstolos, que melhor seria Atos do Espírito Santo, através dos Apóstolos, porque o livro que mais fala da ação do Espírito Santo é Atos, fala sobre o derramar do Espírito e o atuar do Espírito através dos Apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 13 e 14. Veja o que é que diz aí, Atos 16, 13 e 14. Eu vou ver esta passagem. Diz assim, No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos as mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de pôrgura, tenente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Irmãos, este texto de Atos, capítulo 16, versículos 13 e 14, nos mostra a ação prévia do Espírito Santo, uma ação anterior do Espírito Santo, a inteligibilidade das Escrituras. Diz a palavra do Senhor, em Atos, capítulo 16, versículos 13 e 14, que os apóstolos iam caminhando e encontravam um local onde aparecia ser um local de ação e eles falaram às mulheres. Veja aí o versículo de número 13, versículo de número 13, de Atos 16, No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Você vê que ali haviam algumas mulheres, ali estavam algumas mulheres e Paulo juntamente com os apóstolos começou a pregar o Evangelho. Começou a pregar o Evangelho. Quem foi que creu? Todas as mulheres creu? Quem creu? Lídia. Somente Lídia creu. Paulo pregou às mulheres. Haviam ali algumas mulheres, mas apenas Lídia creu. Por que que apenas Lídia creu? O texto é claro, irmãos, não tem para onde ser correto, é só ler a Bíblia. É só ler a Bíblia e até cá, por que Lídia creu? O versículo 14 diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Claro, objetivo, direto, várias mulheres estavam ouvindo o Evangelho, Paulo pregava para várias mulheres, só Lídia creu, por que Lídia creu? O versículo 14 explica, porque o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia, não foi Lídia que por si só, pelo seu intelecto, nem porque era piedosa, nem porque era temente a Deus, não, foi o Senhor que lhe abriu o coração para que entendesse as coisas que Paulo dizia, não foi Lídia que escolheu Deus, foi Deus que escolheu Lídia, havia várias mulheres, Deus abriu só o impedimento de Lídia, por que Deus abriu o seu impedimento de Lídia? Porque Ele quis, porque Ele quis, Ele abriu só o impedimento de Lídia, porque quis, porque Ele quis, Ele é soberano, porque Ele não abriu as outras, porque Ele não quis, Ele tinha poder para abrir o coração das outras, a mente das outras, porque hoje nós entendemos que abrir a mente, antigamente os gregos, aqui tem um pouco da anatomia grega, eles achavam que o centro dos sentimentos, o centro dos pensamentos era o coração, o dos sentimentos eram os intestinos, as entranhas, e Deus abriu o coração de Lídia, hoje nós sabemos que Deus abriu o entendimento de Lídia, para que ela cresça, as coisas que Paulo dizia, eram várias mulheres, e Deus abriu só o entendimento de Lídia, para que ela cresça, porque é que muitas pessoas vão ao culto, porque é que muitas pessoas vão à igreja, pessoas que há muito tempo estão indo à igreja, ouvem a palavra de Deus, mas que não são convertidas, porque o Espírito Santo não tocou nela, porque o Espírito Santo não tocou nela, no dia que o Espírito Santo tocar nela, ela vai se curvar, se render, a Cristo pode ser um pior homem, pode ser a pior mulher, pode ser o mais duro, o mais perverso, pode ser um decapitador de cabeças do Estado Islâmico, se ele for alcançado, for tocado pelo Espírito Santo, ele se curva diante de Deus, confessando Jesus para o mundo de suficiente salvador, a pessoa enquanto ela escuta o Evangelho, escuta, escuta, e o Espírito Santo não tocar no coração dela, não abrir o entendimento dela, ela vai permanecer nas trevas, vai permanecer incrédula, vai permanecer lá distante de Deus, mas na hora que o Espírito Santo toca, ela se derrete com esse próstata diante daquele que é todo poderoso, diante daquele que é todo poderoso, porque Deus, Ele, diante Dele, ninguém pode resistir, Deus abriu o entendimento de Lídia, eram várias mulheres, e Deus abriu o entendimento dela, porque ela creu? Porque Deus abriu o entendimento, nós vamos tratar todos esses versículos, não tem só esses, tem vários, tem outros muito piores do que esses aí, versículos que parecem que está havendo uma contradição nas Escrituras, quando na verdade nós estamos havendo uma contradição, está havendo uma coadulação, uma concatinação de pensamentos, de ideias, mas nós vamos tratar desse versículo, não é? Jesus, vinde a mim, para os olhos que está dispensados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre iguais e aprendendo de mim, porque o meu jogo é suave, o meu paro é leve, e aprendendo de mim, que, e aprendendo de mim, acharei descanso para as nossas almas, vinde a mim para os olhos que estáis cansados e sobrecarregados, o chamado externo, porque há o chamado externo e o chamado interno, o chamado externo é para todos, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar, traz uma grande variedade de peixes, os bons são colocados no peixe e os outros são deitados fora, então, a chamada externa do evangelho é para todos, arrependendo o segredo do evangelho, nós temos que falar isso para todos, vinde a Cristo, todos os olhos que estáis cansados e sobrecarregados, o chamado externo tem que ser para todos, mas o chamado interno do coração só vai ser aplicado pelo Espírito Santo e ele só aplica em quem ele quer, então, há o chamado externo, mas só vai vir aquele que o Pai vai conceder, ninguém poderá vir ali se o Pai que me enviou, se o Pai que me enviou, não me vou concedir, o homem só pode crer em Cristo, se ele for alcançado pelo Espírito Santo, ele natural, sem ser tocado pelo Espírito de Deus, ele jamais vai poder crer em Deus, ele vai sempre buscar o pecado, o corpo sempre busca lama, o curubu sempre vai buscar a carniça, o pé de patacaru sempre vai dar espinho, o pecador sempre vai correr para o pecado, no dia que Cristo toca nele, ele começa a fugir do pecado, mas enquanto o Espírito Santo não toca nele, ele só quer saber do pecado, ele só quer saber de Deus, não há nenhum justo, ele não se quer, não há quem entenda, não há quem busca a Deus, todos a uma se estraviaram, todos se estraviaram, a uma se fizeram inúteis, então, não tem quem use, não tem quem queira, então quando diz, vinde a mim todos os olhos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos me alinharei, está falando do chamado externo, a chamada é para todos, a convocação é para todos, o Evangelho é pregado porque ninguém conhece os eleitos, nós não sabemos quem são os eleitos, não tem ninguém na testa que não tem eleito, por isso temos que pregar a toda criatura, o que crê na doutrina da graça, nas doutrinas da graça, nos cinco pontos comunistas, tem muito mais motivação para pregar o Evangelho do que aqueles que não creem, porque aqueles que não creem nas doutrinas dos cinco pontos comunistas, nas doutrinas da salvação pela graça, o que é que eles fazem? Eles ou pregam para a pessoa, pregam uma vez, pregam duas vezes, pregam três vezes, e a pessoa não responde, não aceita, segundo eles, porque não somos nós que aceitamos a Jesus, é Jesus que nos aceita, porque nós é que somos os errados, nós é que temos que ser aceitos por Jesus, e não Jesus ser aceito por um pecador, mas eles, não, a pessoa, eu preguei para a pessoa, uma vez, duas vezes, três vezes, não quer aceitar Jesus, ah, deixa para lá, ela não quer nada, quer nada do Evangelho, aquele que não crê nas doutrinas da graça, nem nas doutrinas do, do, do discípulo dos comunistas, eles acham que é o homem que decide, e como o homem não está querendo, não prega mais para ele, os que creem nas doutrinas da graça, nas doutrinas da salvação pela graça dos discípulos comunistas, ele prega e a pessoa não está nem aí, ele prega de novo, a pessoa não está nem aí, ele vai continuar pregando até o fim da vida, porque ele sabe que quem vai chamá-lo não é ele que vai convencer o homem, quem vai convencer é o Espírito Santo, e tem o cronograma do Espírito Santo, de Deus, quando é que ele vai chamar alguém ou não, ele chama uns com 12 anos, outros com 8, outros com 20, outros com 70, outros com 30, com 40, então o chamado quem aplica é o Espírito Santo e ele aplica quando ele quer, na idade que ele quer, no momento que ele quer, então, aqueles que creem nas doutrinas, que não creem, que não creem, que é Deus quem escolhe, é Deus quem salva, aqueles que não creem, que é Deus quem escolhe, Deus quem salva, eles pregam, 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 se desanimam, não quero mais pregar, porque tem até pregador, quando ele prega, aí ele faz o apelo, quem quer aceitar, Deus tem o que aí, cadê a primeira, ontem aqui, travinha agora, pega você, pega pelo braço, e pega aqui na frente, e tal, quando não vem ninguém, aí eles, e o rapaz, não tem nem um amor para Jesus, não tem nem um amor para Jesus, fica desanimado, fica desanimado, porque ele acha que, quando ele pregar, as pessoas tem que se converter, pela pregação, já tem até pessoas, que quando vão fazer algum evento, vão chamar um pastor, pregador, falando de tal, por aquela prega, as almas são alcançadas, não é pelo homem, não é o homem que convence, não é o poder do homem, o único poder que tem para convencer o homem, chama-se Espírito Santo, se o Espírito Santo, não alcançar o homem, nada mais vai alcançar, aí, algumas pessoas, elas, tem essa mentalidade, de que, a decisão está mandando o homem, mas só que, essas pessoas, não podem orar, tem um problema, essas pessoas que acham, que é o homem que, decide, não pode orar, se é o homem que decide, então, ela não precisa orar, por ninguém, mas, quando, as pessoas vão, aqueles que creem, que é o homem que decide, que é o homem que aceita, o homem que escolhe, quando ele vai orar, o que é que ele diz? Senhor, abre o coração de um fulano, Senhor, fulano tem um coração muito duro, tem um coração de pedra, só o Senhor pode abrir, quando ele vai orar, ele é assim, ou não? quando ele vai pregar, ele diz, Senhor, me usa como instrumento, para que essas pessoas, sejam salvas, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem opera, opera aqui nesta noite, Senhor, para que as almas, sejam salvas, e as tempos não é que oram, então, quem acredita, que é o homem que decide, não deve orar, porque Deus não tem nada com isso, tudo é o homem, tudo é o homem que faz, o homem tem a última palavra, para que orar a Deus, para tocar dele, se não é Deus, a Deus é ele que escolhe, aí quando ele ora, ele ora correto, mas quando ele fica em pé, para pegar, ele pega errado, ele pega e diz, agora é que você, descida, aceita Jesus, levante a palavra, vem agora, abre o coração para Jesus, mas quando ele vai orar, ninguém chega diante de Deus, para orar, dizendo, Senhor, eu não precisei de ti, para ser salvo, Senhor, eu mesmo fiz a minha decisão, Senhor, eu fui que salvei a mim mesmo, eu te dei uma chance, eu que ia te dar a oportunidade, ninguém diz isso, Ronaldo, quando vai orar, diz, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou, muito obrigado, porque o Senhor abriu o meu coração, muito obrigado, porque o Senhor me tocou, pelo seu Espírito, muito obrigado, porque o Senhor me fez, na sede de louco, e assim que todo mundo ora, ou não, ele pode acreditar, nos cinco contos altruísticos, ou nas doutrinas, da salvação pela graça, ou não, ele vai orar assim, o problema, é que tem alguns, que oram assim, mas depois, desfazem, tudo, pregam tudo errado, mandando a pessoa escolher, e decidir, quando na verdade, não está no poder, da pessoa escolher, e decidir, porque não é, o homem que escolhe a Deus, é Deus que escolhe o homem, é Deus que toca o homem, pelo seu Espírito, para que ele possa, vir a Cristo, e aí pode perguntar, para que ele possa, para que ele possa, só para, para perguntar, para as coisas que o Senhor falou, então, são os nossos pregadores, que eles, ficam mesmo, a época diferente, quando a gente, conhece a doutrina da graça, porque assim, quando eu não conhecia, a doutrina de mim mesma, eu me sentia muito frustrada, porque eu ia para o evangelismo, para esse evento e tal, inclusive a igreja, tem que ter gostado e tal, e eu me sentia muito frustrada, porque as pessoas, poucas pessoas ouviram, e ela, e a pregação toda, é o evangelho, e aí a partir do momento, que eu conheci, comecei a conhecer, a minha filha, a estudar, e entender, que realmente é Deus, quem chama, é Deus, que vai para a igreja, e o mundo da obra, eu comecei a, tipo assim, Deus começou a me curar, das frustrações que eu tinha, e eu comecei a ficar em paz, com isso, sabe, de não pensar mais, que era eu que estava falhando, mas se na verdade, Deus me chama, que Ele quer, e o meu único, que eu me curto, é pregar o evangelho, se o mundo de tal, vai ser chamado, é, estou, basta, se Deus vai chamar, eu não sei, mas é o meu dever, eu não sei, mas é o meu dever, eu não sei, eu, eu, porque tem a conversa, do lado, de fato, é, eu preciso, é, estarecer, para responder, de fato, como ele está tratando, o que eu tenho, é, teve que ser nove, diz assim, os céus e a terra, como o tom, hoje, não deixe de alguma escura, de, eles procuram, a vida e a morte, a bênção e a uma condição, escolhem, pois, a vida, para que vivas, tudo, e a tua descendência, Aí, Mateus 23, 7, queríamos, além de Jerusalém, e Marcos, papéis, pedreiros, e os crentes morreliados, quantas vezes quisem o rei dos meus filhos com a garantia de recursos que tinham repartizados, e vós só não quisestes. Então, é entender que a leitura, a leitura mais superficial, é essa ideia. Nós não vamos nos aprofundar nesses artigos agora, porque nós vamos nos aprofundar todos eles depois. Porque é uma sequência, por isso que eu disse para os irmãos. Os irmãos tenham paciência, nós vamos nos dar todos esses versículos. Não são só esses, são vários, são vários versículos. Tem versículos que não vão falar agora o versículo, porque, para deixar, para depois, realmente, porque a seu tempo nós vamos nos explicar todos eles. Certo? Mas, já lá quando fala sobre, eu deixo a bênção, escolher coisa vinda para quem viva, é porque, antigamente, no Antigo Testamento, se desobedecessem, morreria mesmo. Era punido com morte. Filho que desonrava o pai, era apedrejado, revelado. O adultério, era punido com apedrejamento. Matasse também, tinha que morrer. Então, ali está falando, realmente, de morte, realmente, pena. De morte, é algo literal. quando vai tratar sobre, o... Ah, eu queria, quantas vezes eu quis, colocar embaixo, pelos, como a galinha, junto dos seus vitalinhos, e tal. Aí, nós vamos, estudar, e vamos dizer que, este versículo, não é isso que a gente está dizendo. porque eu não quero falar agora, porque eu estou sendo tentado a falar, mas eu não quero falar para me atropelar, não é? Mas o esposo me vê, fica bem claro, bem nítido. Se eu vou dar só, eu não vou me controlar, mas eu vou dar só um versículo aqui, para vocês vamos ler. Jó, 42, 1. Senhor, Jó, 42, 1 e 2. Senhor, eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos, podem ser frustrados. E quantas vezes eu quis te reunir, e tu não quiseste, e aí Jó, e o Senhor, eu bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos, podem ser frustrados. Isaías diz, que eu faço toda a minha vontade, o meu conselho permanece, de pé para a séria. Né? Então, eu só quero mostrar para os seus irmãos, que, nem tudo que parece, ser é. Então, por isso, tem que ter paciência, para quando chegar lá, a gente, estudar detalhadamente, e mostrar, o que as superacintas, estão querendo dizer, o que as superacintas, estão querendo dizer. Não só isso, muitos outros. Nós vamos ver, que a primeira vez, Deus quer que todos sejam salvos, e nenhum se perca. E aí, como é que você sai disso? Nós vamos mostrar, transistir e duas. Então, aqui ninguém estuda só um lado. A gente mostra um lado, e mostram os outros também. A gente mostra os outros versículos. Ninguém mostra aqui só versículos, que falam, que são, digamos assim, que, porque todos, vocês vão ver, que todos apórem a essa doutrina da graça. Todos os versículos, eles vão concorrer para isso. Vão concorrer para isso. Aparentemente, parece que não. Aparentemente não, por melhor dizer. Mas, no final, nós vamos dizer, ah, como é que é? Porque, quando a gente faz a letra do superficial, a gente, nossa, mas quando a gente vai olhar, ah, então, a Bíblia não se contradiz, porque se se contradizer, Deus errou, e Deus não erra. Então, quando tem algo na Bíblia, que está difícil de eu compreender, o erro não está na Bíblia, o erro não está na minha interpretação. Então, quando há algo na Bíblia, que é difícil de eu compreender, o erro não está na Bíblia, está na minha interpretação. E ela não se contradiz, ela não pode dizer uma coisa em Gênesis, e outra em Apocalipse. O que ela falar em Gênesis, vai ter que obrigar que a gente falara em Apocalipse. Agora, a minha compreensão é que é defeituosa. Então, o que eu tenho que me dar é a minha compreensão da Bíblia, porque a Bíblia não está errada, ela é a verdade, e ela é perfeita, porque a lei do Senhor é perfeita. Ok, mas deixa eu chegar lá, que a gente vai expulsar todos esses versículos, certo? Não só esses aí, mas muitos outros, talvez eu não deixo lembrar, mas eu vou trazer aqui, só para engrossar mais o caldo, para me deixar em uma situação mais difícil ainda, não é? Então, se os irmãos gostarem de um versículo simples, eu vou trazer um aqui, bem difícil, e agora? Onde é que sai? Ok, mas os versículos que os irmãos tiveram, podem guardar, do momento oportuno, mas com esse aqui, mas com esse aqui, e a gente vai falar. Muito bem, então, a Lídia, ela creu, por quê? Por que que ela creu? Porque Deus lhe abriu o entendimento do coração, para que confreendesse as coisas que Paulo dizia, por que que você creu em Deus? Por que que você creu em Deus? Porque Deus abriu o seu entendimento, porque Deus abriu o seu entendimento, abriu os seus olhos espirituais, tirou as escamas espirituais dos seus olhos, se não fosse, se não fosse, você não teria medo. Vamos ver um texto, que ainda fala, mais importante a gente ver sobre isso, veja, Atos capítulo 13, versículo 48, Atos 13, 48, Atos 13, 48, alguém leia, Atos 13, 48, alguém pode ler? Os gentios ouvidos, recogiaram-se a Deus, e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, olha aí, os gentios ouvidos, glorificavam a Deus e recogiaram-se, e o que aconteceu? E creram todos, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, eles não foram destinados para a vida eterna, porque creram, eles creram, porque haviam sido destinados para a vida eterna, porque há algumas pessoas, que dizem, ah, tem a salvação porque creu, foi para a vida eterna porque creu, mas aqui está sendo dito, em Atos capítulo 13, versículo 48, diz, que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, eles, creram, porque foram destinados para a vida eterna, eles não foram destinados para a vida eterna, porque creram, então, Deus é quem escolhe o homem, e não o homem que escolhe, Deus, Jesus diz, o mundo vos odeia, porque, faz noções do mundo, pelo contrário, dele vos, escolhi, o mundo vos odeia, porque faz noções do mundo, pelo contrário, porque dele vos, escolhi, por isso o mundo vos odeia, quem foi que nos escolheu, quem foi que nos escolheu? Quando ele nos escolheu Efésios 1, versículo 4 E nos escolheu nele Antes da fundação do Mundo Para sermos santos, irrepreensíveis E perante ele, em amor Nos predacionou para ele Para o assunto de filhos Segundo o beneplasto Da sua vontade Portanto, irmãos Eles creram Eles creram Porque haviam sido destinados para a vida eterna E não foram destinados para a vida eterna Porque creram Então, Deus é quem escolhe o homem E não o homem escolhe Deus Ora, é óbvio Como é que alguém mora com seus delitos e pecados Como é que alguém que não pode beber, não pode ver Está certo, porque o Deus disse certo Para o segundo entendimento dos incrédulos Para que não vejam a luz do Evangelho Que é a glória de Cristo Da glória de Cristo Primeiros Coríntios, capítulo 4, versículo 4 Segundo as Coríntios Segundo as Coríntios, versículo 4 Primeiro as Coríntios, capítulo 2, versículo 14 Diz que O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E nem pode entendê-las Porque elas se disseram espiritualmente Está uma loucura para eles Está cego, está morto Não consegue ouvir É inimigo de Deus Filho do diabo, a vida nas trevas Como é que alguém assim pode escolher Deus? Não escolhe Por isso que o Romanos capítulo 3, versículo 10 Não há quem entenda, não há quem busca a Deus Não há quem entenda, não há nenhum justo Nenhum sequer, nenhum sequer Assim, irmãos Não é O homem que escolhe Deus É Deus que escolhe ao homem Mas Assim, irmãos A eleição, ela é Incondicional Não há nenhum Pre-requisito no homem Para que ele possa Usar como orgulho Para a salvação Porque Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 Diz Porque pela graça Jesus Mediante a fé E a fé Não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ele Resclua aqui Versículo 9 é bem claro Não é de obras Para que ele Resclua aqui Não é salvo Romanos capítulo 2, versículo 5 Estando nós mortos Em nossos delitos Nos deu vida Juntamente com Cristo E lembrares a ser salvos Então quem salva É a graça Não é a fé Nós somos salvos pela graça Não pela fé A fé é o produto É o produto da graça A fé É filha da graça A graça é a mãe da fé Ó Diga Faixa O último É Adão e Eva Perder a salvação Adão e Eva Ah Foram os únicos Que podiam perder a salvação Então O imitado Depois O nome dele Estava Ou não Com certeza Estava Com certeza O nome dele Estava O nome Estadunido O nome Estadunido Da vida Ele Por exemplo Quais foram os únicos Que tiveram Que tiveram A O privilégio Não tem privilégio Acho que não tem esse privilégio Mas foram os únicos Que tiveram A oportunidade De permanecer Em salvos Ou não Adão e Eva Foram os únicos Aí temos O parte das obras Ou seja Que era Justamente Se eles Se eles Não comessem O fruto Fossem obtidos E permaneceriam Salvos Comeram do fruto Caíram da graça Foram os únicos Que caíram da graça Isto não significa Que os seus nomes Não estivessem Escritos no livro Da vida Porque Adão e Eva Eles No momento Que eles Pecaram Morreram espiritualmente Estavam mortos Seus inimigos Pecados Morreram espiritualmente Um caso Totalmente Ímparo Ninguém mais Foi criado E Eva Então os únicos Que tinham A oportunidade De perder a salvação Não que os seus nomes Fossem escritos No livro Não fossem escritos No livro da vida Não que os seus nomes Não estivessem Escritos no livro da vida Mas que perdessem A salvação Foi a Daniela Perderam A salvação E depois Caíram do estado De graça Ou melhor dizer Caíram da graça Mas depois Foram restaurados Na graça Com a morte Do cordeiro Porque Deus Ele fez Péras de cordeiro Ele estava vestido Com cintas de figueiras E Deus Faz péras de cordeiro Já apontando Para o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Está em Gênesis 3.15 Quando Deus Diz para a serpente Quando chama Adão Eva Diz para a serpente E diz Que por ele Minimizade entre ti E a sua descendência Por ele Minimizade Minimizade Entre ti E a mulher Entre O seu descendente E a tua descendência Tu Me perderás Eu te perderá a cabeça E tu me perderás A talcanhar Gênesis 3.15 Deus prega o Evangelho Para Adão e Eva Faz o sacrifício Do cordeiro Foram perdurados Seus pecados Eles foram salvos Eles foram salvos Eles já vieram Com a salvação Perderam Mas os seus homens Já estavam Estão inscritos na vida Era necessário Restaurados O restaurado Começava a Cristo Do cordeiro Todos os descendentes Deu Não tem mais Esse privilégio De perder a salvação Não tem mais Este A Esta Faculdade Esta Oportunidade De perder a salvação Não Porque Quando você Hoje Não é mais Não ser mais capaz De perder a salvação Porque não é mais Pelo pacto das obras Mas sim Pelo pacto da graça Em Cristo Jesus Então Quando a salvação Fica feita Em Cristo Nós não perdemos mais Adão e Eva Falou assim Se foram pelo pacto das obras Perderam Mas foi restituído Em Cristo Eles não perderam A salvação Em Cristo Mas no pacto das obras Agora em Cristo Eles foram salvos E aí não perderam mais A salvação Isso não significa Que seus nomes Não estivessem escritos No livro da vida Estavam escritos No livro da vida Só que eles foram Foi o caso Sui gêneris Foi o caso único Foram os primeiros Que foram criados Então O que se aplica A dor e Eva Não pode ser aplicada Algumas coisas Que se são aplicadas A dor e Eva Não podem ser aplicadas A nós Por exemplo Escolher E permanecer salvo Se permanecer salvo Ou não Não depende de nós Conhecer A santidade sem pecado Nós não podemos Teres cinco mulheres Aqui na terra Na terra A dor e Eva teve Então Há casos na vida Que eles são Sui gêneris Acontece uma vez A dor e Eva Aconteceu uma vez Não acontece mais Então o caso A dor e Eva Tem que ser citado Particularmente Estava Estava Nós temos que entender O que é Decretos de Deus E A aplicação desses decretos No Caioz No tempo de Deus Aqui Nosso tempo aqui O tempo de Deus Vai aplicando Cada Um dos seus decretos Deus decretou Todas as coisas Deus decretou Todas as coisas Deus decretou Que Até a A dor e Eva O homem poderia Perder a salvação O homem poderia Cair da graça Mas Deus decretou Que depois da dor e Eva Ninguém mais poderia Cair da graça Deus decretou Que até a dor e Eva Seria o pacto das obras O homem Por si só Cristo ainda Não tinha entrado No cenário Ainda Era o pacto das obras O homem ia ser salvo Se ele permanecer Ele ia permanecer salvo Por pior dizer Iria permanecer salvo Com a vida eterna Se Ele Não comesse com fruto Até esse momento Nos decretos de Deus Cristo já estava Para vir Para resgatar o homem Mas até então Cristo não tinha entrado Ali no cenário Porque era o pacto das obras Depois Quando eu lembro O pacto da graça Que aí Quando o Cristo entra Quando o homem cai Aí tem que vir O substituto Aí sim Aí nesse momento Tudo muda Naquele momento Deus agiu de uma forma Até o pacto das obras Até Adão e Eva caí Deus agiu de uma forma Depois que Adão e Eva caí Deus agiu de outra forma Mas isto já estava Nos décadas de Deus E isto não implica dizer Que os nomes de Adão e Eva Já não estivessem escrito Absoluto da vida Apenas Isto não tinha sido ainda Manifesto Porque estava no pacto das obras Quando entra o pacto da graça Aí sim Nós vamos entender Que os nomes de Adão e Eva Já estavam sendo Absoluto da vida Antes da fundação do mundo Porque Tudo indica Consenso Comum entre todos Que Adão e Eva Foram salvos Foram salvos Então Temos que entender Decreto de Deus E A execução de São Decreto No nosso tempo Por exemplo Deus já decretou Como vai ser O último dia O fim do mundo O pessoal chama Volta o seu retorno Já decretou Mas nós não chegou ainda Nós precisamos De cada minuto Segundo Mileto de segundo Para irmos avançando No tempo Deus não precisa Disso Nós estamos presos ao tempo Deus não está preso ao tempo Ele é atemporal Nós temos noção do tempo Por causa do sol Por causa do sol O sol é que rege O nosso Segundos Minutos Horas Meses Anos É o sol Tanto é que Em outros planetas A duração do ano Não é a mesma duração Nossa Aqui Porque a rotação Dos outros planetas Em torno de si mesmo Em torno do sol São diferentes Então Quem dica para nós O tempo É o sol Deus tem sol no espírito Ele é atemporal O que veio ontem E hoje Ele hoje já deu Com a manhã Então O fim O fim de todas as coisas Para Deus já existiu Para nós não Temos que aguardar Então Temos que ver Que é decreto de Deus E a execução Desses decretos Sendo executados No nosso tempo Então Deus cria A torreia Coloca no jardim do Evo Pacto das obras Se cometa o fruto Vai cair da graça Se comer do fruto Ou seja Vai perder A vida eterna Vai perder a vida eterna Se não comer Não aparece a vida eterna Não aparece a vida eterna Comeram do fruto Perderam a vida eterna Porque Estava no pacto da graça Até então Cristo não tinha entrado No cenário ali A salvação Porque a salvação Era algo entre Deus E Adão e Eva Pacto das obras Depois Depois Que o nome cai Aí entra A graça Cristo Gênesis 3 15 Já tem o substituto Aí sim Aí agora Não temos Não existe mais possibilidade Do homem Escolher Ele em Deus Ele tem que permanecer eterno Não porque ele já perdeu Já está bom Com seus pecados Ele agora Se ele for salvo Ele não tem mais A questão de perder A salvação Nós vamos dizer Esse último ponto Que é a perseverança dos santos Não tem mais como Por isso O que aconteceu Com Adão e Eva É algo singular Nós não podemos Tomar como exemplo Para nós hoje E Não implica Porque eles caíram da graça Porque ainda estavam Com o pacto das obras Que os seus nomes Já não estivessem escritos No livro da vida Então Ele é o melhor Adão e Eva Foram os únicos Desviados Adão e Eva Foram os únicos Que Que caíram da graça Foram os únicos Que perderam a salvação Os únicos Que se desviaram Podemos dizer Os únicos Que foram desviados Foi Adão e Eva Podemos dizer Que foram os únicos Que se desviaram Não existe questão de desviado Diga Mas também Na ação Não existe questão de desviar Então eu pedi O que eu pedi Estamos sugestando Que a senhora Desse cantar assim que era para a gente ter uma luz dessa questão, porque no mesmo testamento como o Senhor falou, Deus ele acha de uma maneira então foi enquanto Cristo veio que veio a questão da graça então ele tinha que ser para o sacro não, não, não a questão sobre o que ele não tem na sua eu pergunto isso, pastor, porque se mexe tão muito com a eleição emocional assim, eu sou eleita com Deus e está adorando tipo assim, Deus ele está no controle de tudo é tudo assim, Deus ele está no controle de tudo então ele faz aquele bem de que ele quer e já fica a minha responsabilidade nisso então quando eu, porque mesmo quando eu não penso que eu estou escorrendo algo quando passa, por exemplo, quando a gente passa por algum problema quando eu penso, que eu estou escorrendo alguma coisa quando passa tudo, eu vejo que em todo o tempo foi o controle de Deus então assim, isso é uma das coisas que dão na minha cabeça principalmente é uma coisa que eu quero perguntar em relação a nação do diabo isso se tudo isso é o controle de Deus, qual é a função do diabo? você não vai entender como isso é isso? isso é o que vai acontecer isso é o que vai acontecer e bagunça, porque assim, se tudo está no controle de Deus então, o que eu entendi de casa né então isso quer dizer que Deus ele deu é, o diabo ele só age de acordo o que Deus faz mas então, para quem que o diabo vai agir? já que nós somos eleitos, não vamos perder a salvação já estamos para andar e tal então, o que diabo é que o diabo faz mas não é, né? não é assim o que Deus faz então, o que Deus, né? você vai entender o que é o que diabo, o que diabo é que o diabo faz então, a razão do diabo existir na verdade porque para quem que ele vai tentar, me tentar se eu não posso perder algo que foi Deus que ele fez eu entendi, eu entendi eu entendi, eu entendi eu entendi, eu entendi eu entendi, eu entendi e Deus é o Deus do mal também porque se o diabo só faz aquilo aqui o diabo não pode inventar o diabo não pode inventar eu entendi, eu entendi eu entendi, eu entendi aí uma vez, várias perguntas assim uma coisa só mas, quer que a gente tenha uma coisa custava outra sim, uma coisa não não, não, não não, não mas, outras coisas também não é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade não, irmão não, tudo bem é legal aqui é para fazer pergunta mesmo quem está aqui é mal é porque, nem essas coisas já não era o que eu tinha que deixar o diabo não era só isso aí só isso é é, mas como se o diabo dissesse não, irmão, Deus é o Deus do mal Deus criou o diabo ele criou o diabo e deu ao diabo o poder do mal então, se o mal no mundo inteiro está assim por causa do diabo então, Deus também é um Deus que o permite que permite mais porque eu penso que só pode ser feito se ele não está estou vendo a hora é a pergunta que deu uma cadeia não, estou entendendo estou entendendo estou entendendo estou entendendo certo, entendi vou tentar explicar vou tentar explicar não, irmão não, aqui é para perguntar mesmo não, aqui é outra porque eu estou brincando mas eu gosto dessas perguntas eu gosto de perguntas assim a gente aqui os não sabem que aqui a gente já me deixou assim já está certo vamos ver se é o estou vamos começar do começo não acho que não é 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 vamos começar do começo eu vou perguntar a irmã a irmã me perguntou agora eu vou perguntar a irmã certo? a irmã acha que tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico há alguma coisa que Deus não tenha criado Deus criou todas as coisas amém porque dele por ele por meio dele são todas as coisas eternamente amém ele é a única fonte criadora de tudo dele originou-se tudo se o diabo existe foi porque ele criou Deus criou o diabo que era Lúcifer o Lúcifer o Lúcifer o Lúcifer que ele criou a guarda o ascendente da perfeição mas em tempos anteriores ele rebelou os anteriores a criação do homem porque Deus quando cria Adão e Elo o diabo já está lá rebelou-se contra Deus pastor e os anjos tinham a capacidade de revelar-se contra Deus claro claro que tinha Deus criou os anjos tão perfeitamente como também criou o homem tão perfeitamente que foi capaz de criar seres que se reticassem a condição de rebelar-se contra eles contra eles Deus criou anjos e terça parte desses anjos rebelaram-se contra eles ou contra ele contra Deus agora eu faço outra pergunta irmã Deus pode ser pego de surpresa por alguém? claro que não claro que não ele não é pego de surpresa por ninguém eu não posso ficar aqui e dizer vou já pegar Deus de surpresa vem vem assustei Deus não posso fazer isso salmo 139 senhor tu sabe tu sabe quando me acerta e quando me levanta de longe penetras o meu pensamento conhece-se o meu andar no meu deitado sabe quando me acerta e quando me levanta de longe penetras os meus pensamentos a palavra não chegou a língua e tu já a conhece toda a palavra nem chegou a língua a palavra nem chegou a língua e tu já a conhece toda é maravilhoso demais o pensamento para a gente não consigo entender isso veja aí salmo 139 veja salmo 139 que vai ajudar você a entender o que eu estou querendo aqui lhe passar salmo 139 senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me levanta deixa eu só deixa eu só ler aqui senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me acerta e quando me levanta de longe penetras os meus pensamentos esquadrinhas todo o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos ainda a palavra não me chegou a língua de tu senhor já a conheces toda tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pois a mão tal conhecimento é maravilhoso demais para mim é sobre modo elevado não posso atingir você esta vendo aqui a dificuldade de salmista de saber que Deus conhece quando ele se senta quando se levanta de longe de verdade os seus pensamentos antes que ele fale Deus já sabe o que ele vai falar e ele disse não consigo entender que o tal conhecimento é maravilhoso para mim não não consigo atingir não é sobre modo elevado não posso atingir eu não posso atingir este conhecimento eu não consigo entender como é que eu nem falo o senhor já sabe o senhor sabe tudo o que eu penso sabe todos os meus caminhos para onde eu vou todos os seus caminhos eu não consigo entender isso você esta vendo a dificuldade que salmista tem a mesma que você esta tendo? de não conseguir entender Deus o grande problema nosso é que nós queremos entender Deus mas nós não fomos chamados para entender Deus nós fomos chamados para obedecer Deus eu fui chamado para obedecer a Deus antes de eu perguntar por que senhor? eu tenho que perguntar para que senhor? porque tem algum objetivo Deus fez tudo com obedecer Deus Deus não fez nada sem obedecer Deus você vê uma barata para que serve a barata? a barata não tem longe? tem medo? tem medo? tem medo? tem medo? a barata é um encheio da terra ela come a sanguílose ela decompõe papéis madeiras ela é um encheio ela ajuda a derrubar aquilo ali por isso que ela esta dentro das gadeiras só come coisas coisas que estão ali já mortas ela não come coisas lindas coisas mortas madeiras não animais mas madeiras celulosas Deus faz tudo com o objetivo o problema é que nós queremos entender você se antecipou a gente já chega lá o Romanos capítulo 9 versículo 11 em diante versículo 23 vai mostrar justamente essa luta do homem querer entender Deus e aí o Espírito Santo diz quem és que o homem para discutir isso de Deus? pode por acaso um vaso perguntar a quem ele fez por que ele fizesse assim? eu não tenho direito eu vou ler sobre a mesma massa para fazer da mesma massa que um vaso para um e outro para um dos homens essa cadeira não pode perguntar ao fabricante por que ele fez assim? o fabricante fez do jeito que ele quis porque ele é o fabricante muitas vezes nós queremos entender com a nossa mente racional Deus não vamos conseguir nunca porque no que nós entendermos ele deixa de ser Deus ele passa a ser razão deixa de ser fé e passa a ser razão pensa o nome desse ínsito disse R.D. Carles um dos pais da filosofia moderna quase uma vez no modernismo ou seja só creio naquilo que passa pela minha razão por isso que não criam em Deus porque Deus não passa pela razão então muitas das coisas não vai passar pela nossa razão nós vamos ter que nos conformar e saber que tem coisas de Deus que eu nunca vou entender e nós não fomos chamados para entender nós somos chamados para obedecer por isso que o apóstolo Pedro diz pela fé cremos que Deus criou o universo nós não conseguimos entender como Deus criou o universo mas pela fé nós queremos que Deus criou o universo diz o apóstolo Pedro então nós somos chamados para a fé e a fé já está dizendo é fé algumas coisas não vai ter resposta existe uma fé racional embora não exista razão da fé embora não exista lógica na fé mas a fé às vezes fica em lógica dentro das escrituras mas Deus ele decredou todas as coisas ninguém pega Deus de surpresa os anjos não pegaram Deus de surpresa Lúcifer não pegou Deus de surpresa Deus já havia decretado que Lúcifer iria tirar até essa parte dos anjos dos céus e Deus fez os anjos tão perfeitamente que foi capaz de criar seres que fossem capazes de se revelar contra ele contra ele nisto está a beleza de ser Deus de criar seres como nós que achamos que somos nós que decidimos tudo quando na verdade que da outra palavra é ele porque o homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lados vem do Senhor quando é que inicia-se a soberania de Deus e a responsabilidade humana? eu não sei não há quem saiba por isso eu tenho que viver como se fosse eu que disse isso mesmo sabendo que toda a direção que tomaram foi Deus que encaminhou para ela pastor e as pessoas que praticam o mal elas são culpadas pelo seu mal? o que nós vamos falar futuramente? futuramente não quando diz que Judas pela pré-determinação de Deus traiu Cristo mas é culpado porque traiu como é que eu posso entender alguém que foi escolhido para trair Cristo mesmo assim recebe a culpa porque traiu isso não é injusto? injusto segundo a nossa visão mas dentro dos eternos decretos de Deus existe uma razão e um porquê e não há injustiça porque Deus é justo mesmo porque Romanos capítulo 9 diz a injustiça por acaso da parte de Deus porque ela porque escolheu já qual é a correção dos alunos? de maneira nenhuma porque ele escolhe quem quer também e destrave quem quer o nosso problema é que nós temos que engolir Deus a nossa dificuldade não é de crer mas de engolir Deus e nós temos que engolir Deus o problema é que nós queremos explicações o porquê das coisas queremos sempre que alguém se explique para nós mas quando na verdade não podemos pedir que alguém se explique para nós porque nós não conseguimos compreender nem o nosso semelhante estado de nossa vida nós não conseguimos compreender nem a nós mesmos muitas vezes e queremos cumprir em Deus e queremos que Deus se explique para nós Deus não precisa se explicar para nós Ele não tem necessidade de explicar para nós mas nós temos necessidade de nos explicarmos para Ele não é o servo que não é o Senhor que se explica para o servo é o servo que se explica para o servo e o servo não questiona aquilo que o seu Senhor que não entende o que o seu Senhor ordena ou faz apenas filha o nosso problema é que nós queremos compreender mas nunca iremos compreender de onde veio Deus? não sabemos a Bíblia diz que Ele sempre existiu não tem um princípio de dias nem fim de dias de eternidade a eternidade Ele é Deus o que é a eternidade? nós não sabemos o que é a eternidade porque nós somos temporais nós somos temporais não sabemos o que é a eternidade não compreendemos o que é a terra o que é uma eternidade porque nós somos limitados então tem coisas que nós não vamos compreender tem coisas que nós não vamos ter na revelação e o versículo que ajuda o pastor nesta hora é muito usado aqui Deuteronômio 29, 29 as coisas aneladas pertencem a nós e aos nossos filhos as encobertas pertencem ao Senhor como é que Deus determinou tudo? Deus decretou tudo Deus decretou a queda do diabo Deus decretou a queda de Adão Deus decretou tudo Deus decretou a queda de um avião quem se cai e mata duzentas pessoas trezentas pessoas Deus decretou um Estado Islâmico Deus decretou esses homens bombas Deus decretou tudo porque até o fio de cabelo que cai de nossa cabeça por permissão de Deus se Deus se preocupa com o fio de cabelo que cai da cabeça do ser humano e nós somos mais de sete bilhões de pessoas na face da terra por dia quantos trilhões de cabelos não caem da cabeça de muita gente? irmão de Jal, não faz nem crema de cabelo para cair então quantos trilhões de pessoas o moleque está bem ralinho também na cabeça do ser humano que é risco irmão? então, quantos trilhões de cabelos não caem por dia? e Deus, e a Bíblia diz que até o fio de cabelo que cai de nossas cabeças agora é a missão de Deus se Deus está no controle de um fio de cabelo que cai da cabeça Ele não está no controle de um avião que cai? está pastor, mas como é que quando alguém cai e morre várias pessoas? eu não sei eu só sei que isto não pegou Deus de surpresa e isto não aconteceu aleatoriamente Deus está no controle disso embora nós não compreendamos o porquê mas dentro dos seus decretos eternos dentro do seu plano perfeito isto se encaixa dentro das engrenagens dos planos de Deus porque do contrário, Ele não é Deus porque do contrário, Ele não está no controle de todas as coisas a palavra de Deus diz as aves dos céus Ele que alimenta Ele que alimenta todos os seres maridos todas as suas variedades você vê que Deus se preocupa até com o camarão para alimentar quantos trilhões ou 4 trilhões de camarões sei lá dentro do mar Ele alimenta todos sabe quantos existem sabe quantos vão nascer sabe quantos nascem todos os dias é maravilhoso demais mas não consigo atingir este grau de entendimento eu só posso dizer Senhor aumentamos a fé Senhor filha para cada dia os meus passos você está vendo como você sempre pede ao Senhor para fazer? é porque Ele que faz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são a Deus que são chamados segundo seu propósito não importa se é morte, não importa se é vida, não importa se é doença, não importa se é fracasso todas as coisas vão cooperar embora eu não compreenda mas vai cooperar porque a palavra de Deus diz que coopera e dentro de seus planos eternos isto tem um local tem um lugar perfeitamente colocado por Deus todos os nossos dias estão escritos por o livro de Deus todos eles são escritos devidamente determinados antes de qualquer um deles de essa existir diz o salmo 90 se não me falha a memória então Deus Ele é o Deus que decretou todas as coisas Ele diz que eu faço o bem e crio o mal aí o pessoal diz não, mas isso é calamidade porque tinha que estar vindo uma guerra e tal e um exército de bem e mata várias pessoas com espadas isto não é malo? Deus diz eu faço o bem e crio o mal ah, então Deus Ele é mal? não Deus é culpado pelo mal? não mas como é que alguém cria uma coisa e não é culpado por ela? eu não compreendo ninguém compreende porque Ele é Deus e fez tão perfeitamente que a nossa mente é capaz de concatenar determinadas coisas por isso é o mistério dele ser Deus porque o diabo não pode criar nada só existe um Criador, Deus o diabo não tem poder criativo só tem ninguém que tem poder criativo Deus, o diabo não pode criar nada quando o diabo foi tentar Jó ele pediu permissão a Deus para ele o diabo só fez o que Deus determinou que ele fizesse mas o diabo é um cão amarrado pelo pescoço porque ele só faz o que Deus quer só vai até onde Deus permite quando Deus diz para e Ele para quando Deus diz vai e Ele vai pastor, mas por que Deus permite que Ele nos tente que Ele faça tanta coisa ruim? eu não sei isto está dentro dos eternos planos de Deus que o diabo tem um lugar num plano perfeitamente que Deus criou que eu não compreendo e não é porque eu não compreenda que deixa de ser verdade ou que é extensivo eu não compreendo como é que funciona num telefone, celular que eu mando vídeos enormes imediatamente chego para alguém esses vídeos foram por onde? por onde foram esses vídeos? ah pastor, existem ondas eletromagnéticas aqui de... que são ondas curtas ondas longas de rádio, de TV, de internet, de celulares e essas ondas elas passam através da parede ou qualquer outra coisa e ela contra uma presta e passa e vai para o satélite, o satélite vai para o celular e o celular volta para o satélite e vem para o nosso celular tudo bem, você ficou uma coisa é explicar a outra é compreender como isso funciona se eu ligar uma TV aqui vai pegar vários tonais e se tiver uma TV a cabo pega muito mais tonais estão todas aqui as ondas estão todas aqui ninguém está vendo mas todas as ondas estão aqui todas as minhas de celulares estão aqui se você liga aqui um vivo, um oi, um tim seja lá qual for vai pegar elas estão todas aqui quando elas lançam o presente eu estou falando que está fora de área o lão está fora de área porque as ondas eletromagnéticas não estão lá você está fora de alcance das ondas mas elas estão todas aqui ninguém consegue ver mas elas estão todas aqui aqui estão passando aqui vários filmes vários programas aqui estão passando aqui vários telecomemas várias mensagens estão passando por aqui por ondas eletromagnéticas e eu não compreendo como é que isso acontece? não compreendo mas não é porque eu não compreendo é que deixe de ser verdade eu não preciso compreender uma coisa para que Cristo seja verdade ela continua sendo verdade mesmo se eu compreendendo muitos dizem o homem não foi na lua porque não tem possibilidade eu não compreendo como é que o homem foi na lua muita gente ainda hoje no século 21 não acredita que o homem foi na lua mas não é porque a pessoa não compreende nem acredita que deixa de ser verdade que deixa de ser verdade então nem tudo aquilo que eu não compreendo nem tudo aquilo que passa pela razão deixa de ser verdade porque continua sendo verdade mesmo se eu compreenderam? mesmo sem não compreenderam? então eu não posso compreender Deus ninguém explica Deus então o cântico lhe fala sobre isso é a verdade ninguém explica Deus Deus é inexplicável no dia que ele for explicável ele não deixa de ser Deus passa a ser razão deixa de ser fé passa a ser razão nisto está a beleza de Deus o homem não conseguiu explicá-lo o homem não conseguiu entendê-lo e isto se reflete a beleza do Deus Todo-Poderoso que é capaz de criar homens e traçar todos os seus caminhos seus destinos ninguém pegar de surpresa ele conhece a todos chama todas as estrelas pelo nome nenhuma delas faltar diz a palavra do Senhor todas chamam pelo nome nenhuma vinha faltar existem trilhões e trilhões de estrelas no universo e nós conseguimos ver uma apenas a olho nu vemos outras a olho nu mas está muito distante mas é mais forte o sol é a única que nós vemos misticamente o sol uma estrela existem trilhões e trilhões de sóis este é só um sol porque toda estrela é sol toda estrela é sol e este é de quinta grandeza existem outros cinco vezes maiores do que este que este parece uma bola de sinuca na frente da do próprio sol ele fica bem perdido na frente dos outros sóis maiores do que ele só uma estrela nós temos aqui que nos ilumina o sol existem trilhões desses aí e Deus chama todas pelo nome sem nenhuma faltada o que que compreende o ser assim? como é que nós conseguimos entender o ser assim? não conseguimos entender eu só posso ficar agradecido a um ser assim e dizer muito obrigado porque o Senhor me chamou muito obrigado porque o Senhor me alcançou muito obrigado o Senhor mesmo se eu compreender tantas coisas eu sei que o Senhor é Deus o Senhor continua sendo o mesmo de Deus então soberania de Deus é responsabilidade humana onde começa a soberania de Deus e termina a responsabilidade humana nós não compreendemos então eu tenho que viver como se fosse eu quem tivesse responsabilidade de fazer tudo mesmo sabendo que tudo que eu faço ele é motivado pelo Espírito de Deus tudo que eu faço de bom é motivado pelo Espírito de Deus e pastor e quando eu pego você é culpado pelo seu pecado mesmo sabendo que você não pegou o Deus de surpresa mas você pegou e é culpado pelo seu pecado mas o que importa pastor se Deus determinou todo o Deus eu sou culpado nós não conseguimos cumprir o que nenhum teólogo vai explicar isto jamais explicou nem explica nem explicará soberania de Deus e responsabilidade humana aí está o limite da nossa mente aí está o limite, o limiar da nossa mente ninguém pode transpor a isto e nisto está a maravilha de Deus ser Deus Deus deu para responder? pastor aliviou mais? se o senhor que é pastor está dizendo que eu pensava pastor só tem o que agradecer a Deus mesmo nós não conseguimos entender Deus e nunca vamos conseguir nós sabemos que tudo isto ele fez porque a palavra de Deus diz tudo que Deus fez é bom tudo que Deus fez é bom não compreendemos como tudo se encaixa dentro do seu plano mas sabemos que tudo isto ele tem porque nada do que foi criado foi criado fora dele porque nada que existe pode existir fora dele e nada que acontece pode fugir do controle dele ele controla tudo isto nos dá segurança até o diabo só vai até o mesmo da mente pastor pode falar de um versículo que fala sobre isso só comentar um versículo é porque nós já estamos bem avançados já estamos bem adiantados já na hora nós temos 9 e 5 9 e 5 já vai demorar mais vai demorar sim não, não Iba, mas é bom as perguntas são importantes tem que ser feitas e nós temos que chegar a um ponto e vai chegar a um ponto como diz para os irmãos até um ponto que você vai dizer olha tem que ser não tem que nos explicar por isso porque Deus é fé então o fé é nosso espírito nós temos que nos conformar com isso não temos que viver uma batalha para entender Deus mas sim obedecer porque senão nós vamos estar igual nos Deus que Deus fez o mundo e deixou as coisas à toa Ele não interfere Ele não é um Deus imântico não, 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 não vai não então o que Deus Ele é transcendente e é imanente transcendente transcende todas essas coisas imanente se comunica com o homem mas na visita um grego Deus era transcendente então era aquele Deus não alcançado aquele Deus porque o mundo deixou a Ele o mundo se virá por si só não Deus Ele criou o mundo e interfere em todas as coisas do mundo está no controle da história do mundo tudo foi escrito por Ele ok vamos para os nossos lugares e vamos para o próximo a próxima sexta nós continuaremos com